Voltamos com agora o programa da comunidade, contamos com a sua participação. Liga pra gente, faz a sua denúncia e manda o seu recado que a gente está aqui para fazer o programa junto com você. Olha só esse recado. Infinity da TIM, agora é por dia. São só 75 centavos por dia que usar para você ligar muito, muito mais. Você fala 300 minutos para qualquer TIM do Brasil, local e DDD com 41. Não usou, não paga. Sem recarga obrigatória, sem taxas e sem pegadinha. O Infinity mudou para o dia nascer feliz. Vinha pra TIM, a maior comunidade pré do Brasil. Cliente TIM, ligue asterisco 223 e cadastre-se grátis. Saiba mais em tim.com.br. TIM, você sem fronteiras. Amaral. 12h51 na capital amazonense. Uma boa tarde para você que está chegando agora no segundo tempo do programa da comunidade. É sempre bom tê-lo conosco para uma rodada de informações daqui da capital. Vamos começar com o destaque de polícia. Solta a sirene, Ricardinho. Solta a sirene porque a gente descobriu a mágica. Sabe quando tem aquele número de mágica e tal, que a gente fica sem saber como é, sem ter as explicações, sem entender muito bem como alguma coisa foi parar em algum lugar, como alguém saiu de um lugar e foi parar em outro. Pois neste segundo tempo do programa da comunidade, a gente começa com essas imagens aqui. Vem comigo, Daniel. Coloca na tela do programa agora as imagens das câmeras de segurança do CIOPES. Segura essa imagem. Não mostra tudo ainda, Cristiano Loureiro. É familiar para você que me acompanha neste momento? 12h52, você sabe de onde é esta imagem? Alguém aqui da redação pode me dizer? Arley Santos, de onde vem essa imagem aqui? O diretor Ivan Nascimento está me falando aqui que é do Castelo de Gresco. Só se for lá na Itaituba. Não é não, diretor. Vamos lá. Estagiária, de onde é essa imagem? Não sabe, claro que sabe, é a imagem da cadeia pública de Manaus. Isso aqui é a muralha da parte de trás da cadeia pública de Manaus. E você está vendo aqui esse suporte? É, Ricardo, o pessoal não sabe. Você está vendo só, tem um suporte aqui. Onde está esse carro preto? Coloca a tela cheia aí. Agora dá para perceber legal. Você que está em casa já identificou. Agora há pouco nós estávamos falando da fuga de oito detentos da Raimundo Vidal Pessoa, o trabalho que fez a polícia e conseguiu recapturar cinco. E neste momento você vai entender como foi a mágica. Como oito detentos conseguiram sair da Raimundo Vidal Pessoa ao meio dia e meia sem serem percebidos. Observe aqui em cima. Começou a movimentação, olha. Começou a movimentação. Daqui a pouco o lençol vai descer. A corda de lençóis está descendo. Observe a rapidez. Segura essa imagem, Cristiano. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho aí, Cristiano. Volta um pouquinho. Por favor. Volta um pouquinho a imagem. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Aí. Segura essa imagem. Volta para cá. Meu amigo, uma fuga orquestrada. Uma fuga planejada. Os oito detentos que desceram por essa Tereza do muro da Raimundo Vidal Pessoa sabiam o que estavam fazendo. Era algo planejado. Observe que aqui embaixo passa o mototaxista que não tem nada a ver com a situação e já olha curioso. Aqui no canto da tela. Mostra aí no geral que o telespectador vai entender. No canto da tela tem o mototaxista que ele olha assim e rapaz estão fugindo. Só que aqui já param três motocicletas para pegar o pessoal que está fugindo. Tudo planejado. Solta a imagem, Cristiano. E as motocicletas rapidamente já pegam o pessoal e já fogem. Os últimos, olha. Olha lá vem o último. Lá vai ele, desce pelo escorregador, sai correndo pela rua. Esse é aquele que mais tarde aparece preso pela polícia lá no Igarapé do Educandos. Me dá imagens do Igarapé do Educandos aí, diretor? Quero as imagens do Igarapé do Educandos. O último detento que sai é aquele que não consegue carona na moto, né? E aí tenta fugir, entra numa rede de esgoto, cai no Igarapé do Educandos e depois aparece preso pelos policiais. Me dá as imagens lá do Igarapé do Educandos agora, Cristiano Loureiro, 12 horas e 55 minutos. Uma boa tarde para você. Ainda estamos falando sobre a fuga cinematográfica, né? Fuga cinematográfica da Raimundo Vidal Pessoa. Antes a gente falava da fuga e não tinha as imagens. Agora a gente tem as imagens para mostrar como foi. E aí o último é esse aqui, olha, que aparece logo depois preso por policiais militares ali na área do Igarapé do Educandos. Ele conseguiu fugir por uma rede de esgoto, caiu no Igarapé do Educandos, tentou se esconder embaixo de algumas embarcações, mas foi encontrado e preso. Esse artista aqui, esse mágico, como diz o Ricardinho, já tinha... Essa aqui é a terceira fuga dele. E sabe como é que são feitas essas fugas? É, Ricardinho. Ele, pela terceira vez, observe bem. Está aqui ele, vem descendo na corda de improviso ali, desce a rampa da alegria da Raimundo Vidal Pessoa e ganha as ruas da capital. Olha aí, olha aí. E ganha as ruas. Lá vai ele correndo como se estivesse numa competição. É brincadeira. É brincadeira. Existe uma vulnerabilidade, uma fragilidade na Raimundo Vidal Pessoa. Toda vez que a gente noticia a fuga é desse jeito aqui. O bandido faz uma Tereza de lençóis, joga do muro e ninguém vê. Isso é meio-dia. É, olha aí. E desce. Observe que é uma Tereza com pedaços de rede. É resistente porque chega a descer aqui pelo menos quatro de uma vez só. Quatro de uma vez só. Está aí, olha. Resultado, essas aqui são imagens das câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública, o CIOPES, que permitiram dar o alerta para a polícia militar fazer as buscas. Olha aí. Quatro de uma vez só. Desce de cambada, meu irmão. Já sai escorregando aqui e já foge. É inacreditável. Já tem moto esperando. Aqueles que conseguiram, né? Avisaram lá de dentro. Alô? Estou falando de celular de dentro da cadeia pública de Manaus. O que é, diretor? Pois é. Estão aqui, olha. Vem correndo. Olha, vem correndo de lá, por toda a muralha, ninguém vê. Ninguém viu nada. Meu amigo, preso, vem correndo pela muralha da Raimundo Vidal Pessoa. Não tem uma sentinela, não tem ninguém. Depois ele desce a corda da alegria. Escorrega no escorregador da liberdade. Liberdade. E fica livre. Ainda bem que tem as câmeras de monitoramento, é claro. E pega uma carona nas motos, né? Nas motos da liberdade. Porque tá aqui, ó. E são três que saem de moto. São três que saem de moto. E aproximadamente, eu acredito, são esses três aqui que ainda não foram encontrados. Né? Que com certeza conseguiram ligar de dentro da cadeia e avisar o horário que iam sair. Havia uma fuga planejada. Planejada e foi o que aconteceu. Conseguiram fugir e só depois que o CIOPS deu o alerta da fuga, o CIOPS estava de olho aqui na fuga. Depois que o CIOPS deu o alerta, aí a polícia militar conseguiu ainda prender cinco. E são esses cinco que saem correndo aqui. Olha só. Mas sai numa correria ali, mas são encontrados depois. 12h58, vou ficar me perguntando aqui, enquanto você liga e participa com a gente, quantas vezes mais nós vamos noticiar fugas como essa? Não adianta dizer, ah, mas a Raimundo Vidal Pessoa tá sucateada, não tem mais condições de ter preso ali. Mas se tiver segurança, se tiver segurança, isso aqui não acontece. Meio dia, 59 minutos que vem pela frente aí, diretor. Tatiana Sobreira vai ter informações. O que é isso aí, diretor? Me explica aí. Onde a Tatiana... Projeto de quê, diretor? Ah, muito bem. Agora sim a gente começou a conversa. A Tatiana Sobreira foi acompanhar mais um projeto de proteção à mulher aqui na capital amazonense. São 12h59. Na tela do Agora, a Tatiana Sobreira traz as informações. Olá, Tatiana. Olá, Amaral. Desde janeiro a agosto desse ano, segundo a Secretaria Pública daqui do Estado do Amazonas, mais de 5 mil casos de violência doméstica, entre ameaças e também discussões verbais, só pra citar, foram avaliados pelas Secretarias de Segurança e registrados pela Secretaria de Segurança. Quem vai explicar o lançamento do projeto, do programa, ronda a essa mulher, essa proteção à mulher de violência, é o secretário. Secretário, por que que se preocupou em trazer a polícia pra perto desta mulher? Nós gostaríamos de estar apresentando outros tipos de programas sociais, não fosse esse de combate, de proteção à violência contra a mulher. Todavia, diante dos números que você agora está divulgando e que são oficialmente registros da Secretaria de Segurança. Nós temos a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que nós precisamos fazer com que esta violência doméstica, que aí está cada vez mais ainda se apresentando de uma forma crescente, ela passe a ter a sua redução através destes programas que estão sendo implantados. O Coronel Bonatis, que é o secretário de Justiça e Direitos Humanos, ele tem também a questão do botão do pânico, licitado aí, 4 mil tornozeleiras. Esta já é a parte da repressão, onde aqueles que estão sentenciados por reincidência de agressões, eles vão passar a usar então essa tornozeleira e a mulher com o botão do pânico, para que ela se sinta protegida no ir e vir, para que as medidas protetivas de afastamento do agressor e também aquelas repressivas de evitar que ele se aproxime dela, conforme a sentença do juiz, ela possa se sentir protegida pela imediata presença do policiamento. Isso vai se estender também? Isso é um projeto piloto, programa piloto para a capital, mas vai se estender? É um programa piloto, que nós lançamos na área do bairro Novo Aleixo, 27º DIP, onde nós temos a capitã Adriana, que aqui também já se pronunciou, que foi ao Rio Grande do Sul e que está voltando juntamente com a delegada Ketran, da especializada da mulher, para formar um grupo multiplicador daquilo que receberam como ensinamento, que tem que ser um grupo diferenciado, especializado para esse tratamento, nos módulos que já acontecem hoje no Espírito Santo e também no Rio Grande do Sul. Isso já vai ser implementado juntamente com esse projeto? Jonas é o terceiro estado, portanto, que está avançando para se tornar referência. Amaral, vale lembrar também que o programa vai contar com nove viaturas. Como bem lembrado pelo secretário de Segurança Pública, somente vai começar o projeto pelo Novo Aleixo e logo mais vai se estender para o restante da capital e futuramente para todo o estado do Amazonas. Tatiana Sobreira, diretamente para o programa agora. Retorno contigo nos estúdios, Amaral. Obrigado, Tatiana Sobreira, pelas informações. Uma hora, dois minutos, importante esse tipo de trabalho de repressão à violência contra a mulher. Todo esforço é bem-vindo. E aí a implementação com essas viaturas novas, com toda a tecnologia necessária para combater a violência, acaba servindo de exemplo e inibindo novos casos. Embora não consiga se chegar à totalidade dos casos por meio da repressão, por meio... O que é, diretor? Exatamente, são nove policiais e uma viatura no programa piloto. Isso deve ser expandido. A ideia é essa. Como eu falava, esses nove policiais e essa viatura piloto já fazem um trabalho que serve de exemplo e que acaba inibindo o crescimento dos casos de violência. Só o camarada violento que está assistindo o programa agora, ao saber dessa informação já vai ficar mais ou menos cabreiro, né? E já vai pensar duas vezes antes de sair batendo em mulher, feito doido por aí. Uma hora, três minutos. Nós vamos trazer informações agora do pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas que acabou não aceitando o pedido de intervenção no município de Coari. É importante lembrar que o prefeito de Coari, Adair Pinheiro, está preso aqui na capital. Quem vai trazer informações sobre esse julgamento na tela do Agora é a repórter Marquilze Pereira. Olá, Marquilze. Amaral, o pedido de intervenção federal na prefeitura de Coari foi feito pelo Ministério Público do Estado e seria julgado hoje aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas. O Ministério Público alega que mesmo preso, Adair Pinheiro intervém nas decisões administrativas da prefeitura. Mas o desembargador Rafael Romano pediu vistas ao processo, dizendo que precisa analisar o voto do relator, o desembargador João Simões, que julgou improcedente o pedido de intervenção federal em Coari. Marquilze Pereira parou agora. Rapaz, Coari não é só de petróleo, não. Coari parece que é de aço. Nunca vi cidade, eu nunca vi administração para ser mais blindada do que Coari. Você que está me assistindo entende isso. Se fosse qualquer outro município do Estado do Amazonas, já se tinha uma solução para esses problemas, prefeito já tinha sido cassado, já se tinha resolvido essa pouca vergonha que usa o dinheiro público de uma das cidades mais ricas do Estado para a corrupção. Essa é que é a verdade. No entanto, mesmo baseado em fatos, não se toma uma decisão e o município de Coari, que não é só de petróleo, agora também é de aço, continua blindado. Blindado. É inacreditável. Olha, inacreditável. Uma hora, cinco minutos na capital amazonense. Vem comigo nessa câmera aqui. Me dá imagens do vigilante Júlio César dos Santos Chaú, de 29 anos, que está desaparecido há pelo menos cinco dias. Segundo a família, ele saiu de casa de madrugada para procurar emprego no Cine e até então não foi encontrado. Se você tiver informações que leve ao vigilante que está desaparecido, é só entrar em contato pelo 9300-3668. Esse é o Júlio César dos Santos Chaú. Você de casa, obrigado pela audiência. Nós vamos já já para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com muito mais informação e comunidade na sua TV. Este é o Agora, o programa da comunidade, sempre ligado naquilo que acontece aqui na capital, no interior e aí na sua comunidade. Um mais seis, a gente volta já. Um mais seis, a gente volta já.